Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui uma produção maravilhosa de encomendas para mostrar para vocês. Eu tenho três encomendas para mostrar para vocês durante o vídeo de hoje. Aqui eu tenho uma das encomendas, mas tem outras que eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Durante o vídeo eu passo para vocês todas as informações dos moldeirinhos. Eu vou passar para vocês o peso, medida, sugestão de venda, dependendo de região para região. Eu vou deixar também para vocês o passo a passo de todas as peças na descrição do vídeo para quem quiser confeccionar. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que vocês também possam se inspirar, confeccionar esses moldeiros e vender bastante. Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha. Mas antes de eu passar para vocês todas essas informações, eu quero convidar todos vocês que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu, muito, muito obrigada. E a você que é novo por aqui, a você que está chegando agora, sejam muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. No vídeo de hoje eu trago aqui para mostrar para vocês três encomendas. Tem uma encomenda aqui dessa passadeira belíssima, pessoal. Pensa numa passadeira linda, linda que ficou essa daqui. E, pessoal, também eu tenho mais duas encomendas que eu vou mostrar para vocês. Uma encomenda é só de mimos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão se inspirar aí também. E outra encomenda é de alguns pezinhos de porta, que eu confeccionei aqui. Cada peso de porta mais lindo do que o outro, pessoal. E eu vou deixar para vocês conferir durante esse vídeo também. Para confeccionar todas as minhas peças do vídeo de hoje, eu usei a agulha 3,5mm e eu usei aqui os barbantes da crochética. Todos eles barbantes número 6. Para vocês que querem comprar os barbantes da crochética direto da fábrica, fixado no primeiro comentário, eu vou deixar para vocês o link do vídeo da promoção deste e-mail lá da fábrica dos barbantes da crochética. Eles enviam para todo o Brasil. Não precisa de CNPJ para vocês comprar direto da fábrica. E lembrando que se vocês utilizar o meu cupom nas ofertas que tem ativo, vocês ganham brinde, pessoal. Eu vou deixar aqui na tela também o número da fábrica dos barbantes da crochética. Que é esse número que está aparecendo aqui na tela para vocês. E no outro cantinho aqui da tela eu deixo para vocês o meu cupom. Quando vocês entrarem em contato com o número que está aparecendo aí na tela, digita este cupom aqui para você ganhar brinde nas ofertas que tem ativo. Aí quando vocês entrarem em contato com ele, é só pedir, pessoal. Me envia os catálogos com as ofertas que tem ativo, que é a crochética que envia sim para vocês com toda certeza. Agora que eu passei para vocês essas informações, eu vou mostrar aqui primeiro a minha passadeira e em seguida eu já mostro a próxima encomenda para vocês. Prepare-se para você se apaixonar por a encomenda de hoje. A primeira encomenda desse vídeo que eu vou mostrar para vocês é essa passadeira maravilhosa, minha gente. Olha que linda que ficou essa passadeira. Uma passadeira toda colorida, mas super linda. E eu amo demais confeccionar esse modelo. Aqui no meu canal tem o vídeo-aula pessoal da passadeira desse modelo aqui e do tapete menor também. É o nosso tapete modelo Yara. Vocês encontram o passo a passo desse modelo na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês o link aí dele na descrição do vídeo desse modelo. Mas caso vocês não encontram a descrição do vídeo, basta vocês colocarem na alupina de pesquisa do YouTube e digitar tapete Yara Domingas Crochê, que vai aparecer para vocês com toda certeza o passo a passo dessa peça. Lembrando que lá na vídeo-aula está com o tamanho menor. Eu fiz essa aqui, ela pessoal, com o tamanho de 2 metros de comprimento, 2,20 de comprimento, né? 2,20 metros de comprimento por 60 centímetros de largura. Esse foi o tamanho que a minha cliente pediu. 60 de largura por 2,20 de comprimento. Aqui não vai dar para me mostrar ela completinha para vocês, porque a mesa aqui que eu trabalho, ela só tem aqui 2 metros. E aqui a passadeira ficou com 2,20, né? De comprimento. Então, vai ficar aqui um pouquinho dobrada. Bem aqui nessa parte aqui, vai ficar um pouquinho dobrada. Eu amo, pessoal, confeccionar esse modelo aqui. Principalmente quando eu tenho sobrinha de barbante. É um modelo que fica perfeito. Olha só o ponto dessa passadeira. Olha só, pessoal, o ponto desse modelo. Ele tem esse ponto alto alongado, que dá um charme todo especial. E esse modelo aqui, dá para a gente fazê-lo assim, tanto com as cores assim, combinando, como também dá para a gente confeccionar todo o coloridão. Fica perfeito. Eu fiz aqui, pessoal, na mesma cor que eu gravei a videoaula da passadeira, né? Eu fiz aqui essa peça, porque a minha cliente pediu na mesma cor que está lá na videoaula. Então, aqui eu usei o pink da crochete, que eu usei o marsala, o marrom dourado. Usei também o rosa claro e o rosa médio. Aqui no bico de acabamento, eu coloquei o bordô e o barbante cru. Essas foram as cores que eu usei para confeccionar essa encomenda. E sugestão de venda para essa peça? É a primeira vez que eu faço ela nesse tamanho aqui, pessoal. Demora um pouquinho, não é uma peça que a gente faz ali super rapidona. Por quê? Porque tem muitos arrematos. Conforme a gente vai fazendo aqui, ó, cada troca de cor dessa daqui tem dois arrematos. Porque cada carreira, cada troca de cor dessa daqui tem duas carreiras. Então, tem aí o pedacinho de fio do início, né? Que a gente inicia ali a carreira. E o do finalzinho, quando a gente corta ali o fio. Então, cada troca de cor tem duas... É, tem dois arrematos. Então, demora, pessoal, um pouquinho para a gente finalizar. Não vou mentir para vocês. Dizer assim que é um tapete super rapidão de confeccionar. Porque não é. Demora um pouquinho na hora dos arrematos. Segredo para a gente confeccionar esse modelo é a gente ir fazendo ali e já ir arrematando. Porque quando a gente finaliza, já está ali prontinho. Só fazer o bico de acabamento e a peça já fica pronta. Uma dica maravilhosa para quem quiser confeccionar esse modelo aqui é a gente ir fazendo ali por partes. Tipo assim, sobrou um pouquinho de material, faz ali uma carreira e guarda ali. Sobrou mais outro pouquinho de material de outra encomenda de outra peça, a gente vai fazendo ali mais uma carreira. Quando a gente ver, pessoal, finaliza ali a peça rapidão. Não é um modelo difícil também, pessoal. Ele não é difícil de jeito nenhum. É um modelo super fácil. Também a videoaula lá está até uma videoaula curtinha. Por quê? Porque eu inicio aí com vocês ensinando ali umas cinco carreiras no início e depois é só repetição. Até finalizar a peça. E dá para a gente fazê-lo de qualquer tamanho que a gente desejar. Lá na videoaula eu explico certinho como é que vocês podem fazer para estar aumentando. É um modelo super fácil de tanto aumentar como diminuir. Mas na videoaula ele está menor do que esse tamanho aqui. Então, a minha sugestão de venda para essa peça aqui, ela pode ser vendida tranquilamente de R$190 a R$250. É lógico, pessoal, que é só sugestão de venda. Se você confeccionar um modelo desse aqui, você conseguir vender por mais. Glória a Deus, é uma bênção. E também não tem por que vocês venderem por a sugestão de venda que eu passo aqui no vídeo, sendo que vocês conseguem vender por mais. Essa é a minha sugestão de venda para essa passadeira. Sempre deixe aqui nos meus vídeos a sugestão de venda, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. E quando eu não deixo a sugestão de venda, aí é que as pessoas deixam meus comentários procurando. Cadê a sugestão de venda, Dominga, que tu não falou no vídeo? Então, por isso que eu deixo aqui a sugestão de venda. Eu dobrei ela bem aqui no meio, porque eu acredito que essa forma vai ficar melhor aqui para me mostrar para vocês. Ela completinha. Olha que linda, minha gente, que ficou essa passadeira. Linda, linda, linda. Me conta aqui nos comentários se vocês já confeccionaram esse moldeirinho. Me contem aí nos comentários que eu vou amar saber, pessoal. O link do passo a passo eu deixo para vocês na descrição do vídeo. E esse modelo aqui, pessoal, é sucesso de vendas garantida. É fazer, postar e vender. Fazer, postar e vender. Eu não sei se vocês acompanharam aí, é um projeto que eu estava fazendo com as minhas sobrinhas de barbante. Então, pessoal, todas aquelas peças que eu confeccionei utilizando essas sobrinhas de barbante, eu vendi na mesma da hora que eu postei. Eu fiz um jogo de passadeira desse modelo aqui, sendo que a finalização aqui do bico de acabamento era em outra cor, né? E a base também dele era em outra cor, não era nesses tons aqui, não. E, minha gente, na hora que eu postei a foto, eu vendi aquele jogo de passadeira. Na hora que eu postei a foto. Também fiz outro, né, que era bem coloridão. É, de square. Vendi rapidão. Na hora que eu postei a foto no meu WhatsApp, as clientes já queriam tudo aquele jogo ali. E eu vendi rapidão, pessoal. Então, peças assim, com sobrinhas de fio, graças a Deus, é que para mim é sucesso de vendas. É fazer, postar e vender. Dessa mesma cliente aqui, eu tenho outra encomenda para me confeccionar, que também é com sobrinhas de barbante. Nos próximos vídeos, eu vou trazer para vocês aqui, mostrando o resultado. Tem uma passadeira que é de 2,20 também, por 60 centímetros de largura. Mas eu acredito que a outra, pessoal, como ela é feita com square, eu acredito que a largura vai ficar um pouquinho maior. Vai ter peça que vai passar ali um pouquinho do tamanho que ela pediu, porque é feito com square. É que se eu diminuir, vai ficar menor, né? Por exemplo, se eu tirar um square ali, já diminui o tamanho que ela quer. Então, é melhor passar um pouquinho do que ficar ali faltando no tamanho que a cliente pediu. Eu já falei com ela sobre isso e ela aceitou de boa. Então, nos próximos vídeos, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Uma passadeira de 2,20 e uma passadeira menor com 1,40 e um tapete de 80 centímetros. Só que é em outro modelo, não é nesse modelo aqui, não. E nos próximos vídeos, eu trago aqui mostrando para vocês o resultado. Eu amo o pessoal trabalhar aqui com as minhas sobrinhas de barbante. Graças a Deus, isso aqui para mim rende bastante. Quando eu estou trabalhando assim com as sobrinhas de fio, rende bastante. E as minhas clientes, como eu falei para vocês, gostam muito. Elas acham assim que os trabalhos ficam bem alegres. Então, eu amo confeccionar. E nos próximos vídeos, eu trago aí mostrando para vocês o resultado. E essa passadeira ficou com o peso de 1,668 gramas de barbante. Esse aí foi o peso dela, 1,668 gramas de barbante. E vocês viram aí, pessoal, que encomenda linda essa da minha cliente. Essa passadeira ficou maravilhosa. Ela arrasou no modelo, né? E nas cores também da passadeira. E agora, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o segundo pedido do vídeo de hoje, que é os pezinhos de porta. Vou começar aqui mostrando para vocês primeiro. Esse que eu confeccionei dos tons de rosa. Eu usei aí o rosa claro dos barbantes da Crochete com multicor verde folha. E na flor, eu usei o rosa e branco. Ficou muito lindo, pessoal. O segundo, eu usei os tons de amarelo. Eu usei os tons de amarelo para confeccionar a flor dos multicores da Crochete com verde folha. E também eu usei o barbante da Crochete com amarelo claro. E esse aí foi o resultado. Lembrando, pessoal, que aí em todos eles eu coloquei a pérola número 8. E esse aqui, eu usei aqui os tons de azul. Eu usei o azul royal para fazer a flor dos multicores. E o azul... Eita, meu Deus, esqueci o nome do azul. Só eu mesmo, né, minha gente? Eu usei o azul marinho para confeccionar a base dele e o verde folha. E o último, eu usei para confeccionar o último do vídeo, o vermelho. Usei também o pêssego da Crochete e o verde folha. E esse aí foi o resultado final desse espesinho de porta. Eu amei confeccionar, pessoal, esses espesos de porta. Lembrando que tem vídeo aula deles aqui no meu canal e o link do passo a passo eu deixo para vocês na descrição do vídeo. E uma sugestão de venda para esses espesos de porta. A minha sugestão de venda para eles é de R$20,00 a R$35,00 a unidade deles. E vamos lá agora para o último pedido do nosso vídeo de hoje. E essa encomenda aqui, pessoal, está sensacional. Olha só que fofura que está essa segunda encomenda. É um kit de chaveiro, pessoal. Um kit com 20 chaveiros feito com fio de malha. Essa cliente aqui entrou em contato comigo e ela pediu para me confeccionar 20 chaveirinhos com cores sortida. E essas foram as cores que eu confeccionei. Essa cliente aqui também é uma crocheteira. E ela pediu para me confeccionar esses chaveirinhos para ela dar de brinde para as clientes dela. Ela faz bastante peças em vestuários. E aí ela pediu para me confeccionar esses 20 chaveirinhos para ela dar de brinde. Eu sei que as clientes amam, pessoal, receber esse tipo de mimo, porque eu envio bastante deles também para as minhas clientes. E quando elas recebem esses mimos, elas amam demais. E aqui eu utilizei o fio de malha da Crochetica. Eu usei aqui, pessoal, várias cores. Eu utilizei o fio de malha da Crochetica em várias cores. Ela pediu o kit aqui sustido, né? E aqui eu fiz três chaveiros no lilás, dois aqui nesse roxo. É bem parecido o lilás com o roxo, mas tem uma pequena diferença. Aí eu também usei aqui esse laranja maravilhoso. Olha que cor linda que tem esse laranja. Aí eu fiz aqui seis chaveiros para ela no laranja, dois no... Aliás, pessoal, perdão, dois não, né? Três aqui com o cru, né? Da Crochetica. E aqui também eu confeccionei quatro no vermelho e dois no pink. E olha como ficou lindo. Olha só, minha gente, que coisa linda, 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 linda. E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Eu vou procurar também uma videoaula. E eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Essas aqui eu não segui videoaula porque faz muito tempo já que eu faço eles. E aí eu já sei de cabeça ali confeccionar. Mas eu vou procurar uma videoaula e eu deixo para vocês na descrição do vídeo. E se vocês quiserem também eu posso trazer para vocês o passo a passo, né? Desse chaveiro de crochê. Deixa aí para mim nos comentários se vocês querem aí a videoaula que eu posto aí gravando para vocês o passo a passo. E esses fios de malha da Crochetica, pessoal, eles são maravilhosos. Maravilhosos. A Crochetica tem eles em várias cores. Eles têm um catálogo bem enorme aí com várias cores. Então, quando vocês entrarem em contato com eles, dá uma olhadinha aí. Se você gosta de trabalhar com fio de malha, dá uma olhadinha aí na cartela de cores dos fios de malha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E me conta aqui nos comentários qual foi desses chaveirinhos que vocês mais gostaram. Qual foi a sua cor preferida? O roxo, o cru, o vermelho, o pink, o laranja ou o lilás? Qual foi a sua cor preferida? Eu amei todos, pessoal, todos aqui estão maravilhosos, mas hoje eu vou ficar com, eu acho que esse laranja. Eu vou ficar com laranja porque esse laranja está muito, muito bonito. E para confeccionar todos esses meus chaveiros, eu utilizei a agulha 8mm, pessoal. Essa é a agulha que eu utilizo para trabalhar com fio de malha. E, Domingos, qual é a sugestão de venda para esses chaveiros com fio de malha? Bem, pessoal, esse kit aqui com 20 unidades ficou por 110 reais. Esse kit aqui, 20 chaveirinhos, 110 reais. Esse foi o valor desse kit. Eu tenho uma tabelinha com os valores assim, a partir de 2 unidades fica um valor, a partir de 5 unidades fica outro valor, a partir de 10 unidades é outro valor. E cada chaveirinho desse aqui no kit assim com 20 ficou por 5,50 cada chaveirinho desse. É um ótimo presente para a gente estar ali enviando de brinde para as nossas clientes. Elas amam receber, pessoal. Eu já fiz muito desse chaveirinho para chá de bebê, né? Chá de revelação, já fiz bastante. Fiz também, pessoal, vários deles para chá de panela, né? As clientes pediam para dar ali de brinde para chá de panela. E é uma ótima lembrancinha. Tanto para a gente fazer ali para a lembrancinha de aniversário, né? De chá de panela, chá de bebê, pessoal. É uma ótima opção ali para a gente presentear. Então, eu vou procurar, pessoal, o link do passo a passo de algum chaveirinho de fio de maria. Eu deixo para vocês na descrição do vídeo para quem quiser ir, está aí fazendo também. E esse aqui, pessoal, é o resultado final. Depois de finalizado o chaveiro, eu coloco todos eles assim nos saquinhos. Coloco também o adesivo, né? O mimo para você. E esse aqui é o resultado final. Eu já mando eles assim prontinho para a minha cliente. Só no jeito ali dela pegar e despachar ali para as clientes dela. Olha como fica lindo, 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 né? Fica perfeito. Esse chaveiro com fio de maria é uma fofura, minha gente. É uma fofura. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram. Lá no Instagram, eu posto as fotos de todos esses trabalhos que eu mostro para vocês no canal. E eu vou postar umas fotos bem bonitas desse chaveiro lá no Instagram. Então, me acompanha por lá se você quiser estar tirando um print ainda mais bonito. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.